Música Oração a Santa Gertrudes de Nivelles Protetora dos gatinhos de estimação Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Ó bondosa Santa Gertrudes A ti que és a protetora dos gatos e de todos os felinos Peço com especial favor e devoção Que protejas Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e diga o nome do seu gatinho Proteja de todo e qualquer mal E de toda e qualquer dor ou doença Protege-os contra pessoas maldosas Mantendo-os sempre abrigado e em segurança dentro de casa Toma conta dos meus animaizinhos de estimação todos os dias Trazendo-os de volta ao seu lar Se algum dia se perderem Concede-lhe uma vida boa, feliz e com saúde Livre de qualquer dificuldade Que assim seja Pois eu já agradeço Santa Gertrudes Por protegeres o meu filhinho de quatro patas Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveis E depois deste desterro Nos mostrai no Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça Pois estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se você gosta do nosso canal, dos nossos vídeos Se você conhece alguém mais que tenha gatinhos de estimação Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Nos ajude Nos ajude!